Bom dia gente, é... nossa, assim, quando eu penso que vai acabar tudo isso, começa tudo de novo. Todo dia eu tenho que tá me explicando, todo dia eu tenho que tá soltando nota que eu já tô cansado. Tão tentando manchar a minha imagem de todas as formas possíveis, tão pegando coisas do passado. Assim gente, eu não posso me responsabilizar por coisas que outras pessoas fazem perto de mim, entende? Eu sei quem eu sou, eu sei quem é a pessoa que eu sou, então... Só que eu já tô cansado, sabe? Todo dia é uma coisa diferente, todo dia eu tenho que explicar uma coisa diferente, gente. Eu tô... realmente... eu não sei mais o que fazer. Isso parece que já tá virando pessoal a minha vida, né? É... tá complicado... tá complicado... Eu tenho até medo já de aparecer aqui, de falar, porque qualquer coisa que eu fale, tão usando contra mim. Tudo, tudo, gente. Tô pegando coisas, assim, de quando eu era nem nascido. Eu sou de 1999, então pegando documentos, né, da parte da minha família, que aconteceu lá no passado e querem usar hoje contra mim. Não tá, não tem cabimento. Uau!